É o Zé Vaqueiro original Mas esse é o Didi Knox, sucesso com a mulherada Pra dar o rolé de moto e pra matar a curiosidade Fui na rua dela E quando dobrei na esquina A cena que eu vi acabou com a minha vida Ela beijando outro cara Sentada na calçada, na frente de casa E a mãe dela tava do lado Não deu pra eu voltar, fiquei todo errado É hoje que eu bebo, é hoje que eu choro Hoje ficar sem você é pior que queda de moto É hoje que eu bebo, é hoje que eu choro Hoje ficar sem você é pior que queda de moto É hoje que eu bebo, é hoje que eu choro Sucesso com a mulherada Pra dar o rolé de moto e pra matar a curiosidade Fui na rua dela E quando dobrei na esquina E quando dobrei na esquina A cena que eu vi acabou com a minha vida Ela beijando outro cara Ela beijando outro cara Sentada na calçada, na frente de casa E a mãe dela tava do lado Não deu pra eu voltar, fiquei todo errado É hoje que eu bebo, é hoje que eu choro Hoje ficar sem você é pior que queda de moto É hoje que eu bebo, é hoje que eu choro Hoje ficar sem você é pior que queda de moto É hoje que eu bebo, é hoje que eu choro Hoje ficar sem você é pior que queda de moto É hoje que eu bebo, é hoje que eu choro Hoje ficar sem você é pior que queda de moto O original é pra jogar no coração Chama, vai! Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox Põe! 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 Põe!